O Aymoré fez um amistoso na cidade gaúcha de São Leopoldo contra o Aymoré, Sabela foi derrubado na área, pênalti! Valdo bateu e fez, Grêmio 1 a 0. Osvaldo aproveitou de cabeça o cruzamento de Raul da direita, 2 a 0 para o Grêmio. Reparem só, o Caio Júnior cabeceou na trave, mas o Osvaldo está batendo no rebote. 3 para o Grêmio, 0 para o Aymoré, placar final. 3 para o Grêmio, 0 para o Grêmio.